O governador Tarcísio de Freitas esteve hoje em Rio Preto para participar da posse da nova diretoria da AMA, a Associação de Municípios da Araraquarense. Ele também se reuniu com prefeitos e assinou convênios para o setor de segurança pública. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, chegou acompanhado de parte dos secretários. Em coletiva, falou sobre a terceira faixa da rodovia Washington Luiz, no trecho entre Cedral e Rio Preto. Já está contemplado, já temos isso projetizado e vai ser uma realidade em breve. A nova concessão. Está na concessão, a concessão que a gente vai assinar o contrato agora em abril. Afirmou que quer eliminar as praças de pedágio através do free flow, em que o fluxo é livre e o pagamento proporcional à quantidade de quilômetros rodados, além de assumir compromisso para melhorar a situação das santas casas no estado. Está sendo feito um estudo agora com a Secretaria de Saúde, vai ser feito um plano de gestão. A nossa ideia é criar recursos. A Assembleia vai me ajudar nisso, porque nós vamos encaminhar um projeto lá que vai criar um respiro para a saúde. A gente deve ter aí a disponibilização de mais recursos para a saúde. Agora, não adianta você simplesmente colocar recursos se não tiver, em contrapartida, uma melhoria na gestão. Acredito que a gente pode evoluir muito no setor de saúde, principalmente melhorando o acesso da saúde dentro do Sistema Único de Saúde. O governador esteve em Rio Preto participando da cerimônia de posse da nova diretoria da AMA, a Associação dos Municípios da Araraquarense. Dilmo Rezende de Carvalho, prefeito de José Bonifácio, é o novo presidente. Eu entendo que a região nossa já é uma região próspera e a função nossa é fazer com que isso melhore cada vez mais. Nós temos grandes tópicos para discutir com relação à região. A construção do nosso aeroporto de cargas, a questão da linha férrea, a reestruturação das cidades, apoio aos municípios, principalmente aqueles menores. A AMA é a maior associação de municípios do país. A AMA representa mais de 150 cidades do interior paulista e tem o objetivo de buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. É importante a unidade desses prefeitos na questão de representação. Ficam muito mais fortes, a gente vê em outras localidades onde tem alguns consórcios funcionando, funciona muito bem. Então, parabenizar o Dímio, já me coloquei à disposição dele, porque é um ano primordial, 2023, 2024, para que a gente possa, um pós-pandemia, trabalhar em prol dos municípios. Foi de extrema importância para o governador ver, conhecer a maior associação que nós temos no Estado de São Paulo, que é a Associação dos Municípios da Araraquarensa. Eu fico muito feliz dele estar aqui hoje na região do Oeste de São Paulo. Durante a cerimônia, o governador assinou ainda convênios na área de segurança pública, em benefício da região. É uma ferramenta de inteligência do governo do Estado de São Paulo, que vai fornecer agora para o município poder fazer o acompanhamento, leitura de placa de veículo, de motos roubadas, furtadas, promovendo uma integração do Estado de São Paulo e do município, combatendo o crime e protegendo as pessoas. Obrigado. Obrigado.